Olá, amigos da Loteca, tudo bem? O tema desse vídeo é Loteca 770, avaliação, um dilema para muitos. O que você prefere, ganhar pouco ou deixar de ganhar muito? Parece contraditório, né? E é contraditório. Então vamos discutir isso avaliando os resultados do concurso 770. O principal dessa discussão é o seguinte, é que a gente procura analisar, estudar e tudo para ganhar na Loteca. Só que quando as coisas acontecem dentro da lógica, muita gente ganha e o prêmio é muito pequeno. E aí há muita decepção. E aí fica o questionamento. Muitas vezes a pessoa prefere dizer, poxa, o prêmio foi de 400 mil, 500 mil e eu fiz 12 pontos. A dizer que ganhou, fez 13 pontos, mas na verdade ganhou 71 reais. Então é essa questão que a gente vai discutir nesse vídeo aqui, fazer algumas observações para a gente fazer uma reflexão sobre isso. Então observem aqui que no concurso 770, a gente, no Loteca 770, a gente deu um palpite e fizemos 12 pontos com esse palpite. Como a gente vê aqui, os ganhadores de 14 pontos receberam 18.397 reais e o de 13 pontos, 71 reais e 17 centavos. Imagina a decepção de quem fez 13 pontos, imaginando que recebia aí uma bolada boa, já que no concurso passado 13 pontos deu 85 mil reais. A expectativa, e aí no resultado você vê, e está lá 71 reais. E até mesmo para 14 pontos, não que 18 reais seja ir para jogar fora, mas de qualquer forma, você passa uma vida toda para ganhar na loteria. Quando ganhar, ganhar 18 mil reais, convenhamos que deixa o cara meio desanimado. Agora, vamos fazer a seguinte observação. Muita gente ficou decepcionada com o resultado, mas veja o que acontece. Realmente, se a Dinamarca ganha esse jogo, eu estou mostrando aqui uns percentuais de apostas que foram feitos na Dinamarca de 87%, e no caso da Noruega, estava com 57% de preferência, isso aqui não quer dizer que é a possibilidade do time ganhar, não. Isso aqui é um levantamento que é feito das intenções de aposta, de quem aposta e em quem é que está apostando mais. Então, 87% dos apostadores apostaram na Dinamarca, e 57% apostaram na Irlanda do Norte, e acabou que a Noruega ganhou, e a Dinamarca empatou. E eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu peguei esse palpite do concurso 770, e em cima dele eu fiz umas adaptações, botei umas zebras, umas coisas, eu sempre faço isso, eu jogo um pouquinho mais, e fiz um cartão de R$144,00 em cima disso aqui. E veja só, eu fiz exatamente os 12 pontos que esse cartão de R$16,00 fez. Por quê? Porque eu cometi erros, que eu costumo alertar as pessoas sobre isso, e joguei mais, não quis arriscar muito, e acabei gastando R$144,00 e fazendo os mesmos 12 pontos que foi feito com o cartão de R$16,00. E aí é sobre isso que a gente vai discutir. Só queria lembrar também que se a Dinamarca ganha esse jogo, como a gente tinha colocado, e se a Irlanda do Norte ganha também, não pensem que o prêmio ia ser R$18.000, não. Provavelmente esse prêmio ia dar em torno de R$1.000, então a decepção seria maior ainda. Então são questões que a gente precisa discutir, precisa avaliar. Eu ainda coloquei aqui no palpite, se vocês observarem, no jogo 14, o Cazaquistão não tinha ganho de ninguém ainda, e eu ainda botei a vitória do Cazaquistão, e empate, acertamos isso aqui. Então foi um ganho. Esse prêmio poderia ter sido menor se a Armênia ganha esse jogo. Uma outra coisa que eu fiz aqui, por exemplo, foi no jogo 7, Santa Cruz e América, embora o América seja o vice-líder, o vice-líder e o Santa Cruz, está na zona de rebaixamento, eu coloquei um duplo aberto aqui, Santa Cruz e América, e deu América. Então, coloquei no meu jogo mais alguns triplos, uns dois triplos aí, que eu poderia ter colocado nesse jogo 2 e nesse jogo 4. E é sobre isso que a gente vai discutir. É que a gente, às vezes, quando joga mais, a gente não quer arriscar o dinheiro fazendo alguns jogos, digamos assim, que a gente considera que é arriscado. Aí eu vou mostrar que é mais arriscado a gente perder o dinheiro, porque a gente não quer arriscar. Então é isso que a gente vai discutir agora. Então veja o que acontece aqui. A Dinamarca, a gente bem que podia ter dado um tratamento diferente. Porque a Dinamarca, ela só precisava de um empate. para se classificar. O Montenegro não, se ela empatasse, ela chegaria a 20 pontos. E o Montenegro não mais acompanharia a Dinamarca. Então é natural, mesmo jogando em casa, que ela iria se cuidar para não levar gol. Então a gente bem que podia ter colocado aí vitória da Dinamarca e empate. A gente acabou não pensando nisso. E foi uma falha minha e nossa aí na avaliação. Isso podia ter sido avaliado. Então o que foi que aconteceu? O jogo foi empate. Então foi um ponto meio desperdiçado, digamos assim. Mas a gente bem que podia ter pensado nisso. Sim, principalmente que estava jogando com a Romênia. E a Romênia já estava desclassificada. O outro é em relação à Irlanda do Norte. A Irlanda do Norte já estava classificada. Ela não precisava... Porque a única coisa que estava em jogo aí para ela era ela fazer uma boa pontuação para na repescagem aí ela poder ficar entre as oito melhores classificadas. Porque das nove melhores das segundas colocadas as nove segundas seleções colocadas nessa chave somente oito vão para a repescagem. Então o que ela poderia fazer aí era melhorar a sua pontuação para não correr o risco de não entrar não ficar entre os oito. Mas naturalmente tinha times aí que estava difícil de chegar aos dezenove ia pegar adversários difíceis adversários que já estavam classificados que queria ainda melhorar a sua pontuação. Então eles tinham essa avaliação. Eu acho que acabaram dando uma relaxada e acabaram perdendo o jogo. Então a gente esqueceu também que a Noruega é uma é uma seleção de nome embora não estivesse em uma boa classificação também era outra coisa que a gente poderia ter levado em conta. Então alguns desses detalhes eu estou colocando aqui que é para a gente refletir sobre isso. E em cima dessas questões é que a gente vai fazer uns comentários aqui sobre essa questão da loteca. Então tem umas regras básicas que geralmente a gente eu sei dessa regra eu venho acompanhando eu tenho observado isso nos jogos eu leio por aí o que o pessoal escreve e é uma coisa óbvia que eu acho que todo mundo tem essa consciência mas a gente acaba não não seguindo essas regras. e é nisso que a gente vai basear esse vídeo aqui para a gente discutir. Então veja só vamos começar quando for possível financeiramente nunca despreze totalmente o time mandante e tem várias razões para isso é claro você não pode jogar em todo o mandante mas tem regras que a gente deve seguir e quais são as razões para você pensar dessa forma? Torcida torcida é importante para muitos times claro que tem as exceções e uma dessas exceções é o caso do Oeste a torcida para o Oeste é indiferente então o Oeste ganha em casa ganha fora mas só que o detalhe é o seguinte o Oeste ele joga na Arena Barueri em São Paulo e não tem torcida eu estava acompanhando aí e a maior torcida que deu esse ano lá na Arena em jogo do Oeste foi de 1500 pessoas então veja que para o Oeste a torcida não faz diferença acho que pelo fato de jogar sem torcida no estádio dele jogar fora com torcida não faz tanta diferença por isso que torcida para o Oeste não é o caso mas isso é uma exceção nós estamos tratando de exceção mas a torcida ela pesa para muitos times e tem um segundo caso aqui também que eu considero uma exceção é a questão do Vitória é um efeito contrário o Vitória tem problemas com a torcida fica nervoso não sei o que acontece e o que acontece é que o Vitória está hoje com apenas duas vitórias no seu estádio e ganhando aí de vez em quando ganhando em um grande fora de casa como fez agora com o Botafogo já ganhou do Flamengo e de vários outros aí então é outra exceção mas isso não é regra isso é exceção estou apenas mostrando essas duas exceções mas de um modo geral o ideal é que você leve em conta que o time que joga em casa ele tem esse fatuo a seu favor que é a torcida e isso não deve ser desprezado e tem a questão da tradição também é um exemplo o exemplo que a gente dá aqui é a questão do São Paulo o São Paulo está um ponto da zona de rebaixamento mas quando o São Paulo vai jogar então é bom o cara se lembrar que o São Paulo é um time grande tem nome tem um bom elenco então a gente nunca pode desprezar um resultado positivo a favor do São Paulo a não ser que seja de um porte equivalente ao São Paulo que esteja em uma fase melhor mas sempre que o São Paulo estiver jogando em casa e o outro time não tiver a tradição não tiver a expressão que o São Paulo tem é bom se você não acreditar muito no São Paulo tentar jogar um duplo fazer alguma coisa e levar em conta essa questão da tradição do time e isso pesa o gramado isso pesa também principalmente em estádios menores eu já dei um exemplo aqui que o Náutico dificilmente ele perde nesse estádio que ele está jogando atualmente porque o Náutico jogava na Arena Pernambuco mas teve um problema de desentendimento com o governo do estado porque a arena passou a ser administrada pelo governo do estado e o Náutico deixou de jogar na Arena Pernambuco na Arena Pernambuco qualquer time que chega aqui tem as mesmas condições o gramado é bom então não tem vantagem para ninguém mas um estádio pequeno com gramado duro e outras coisas a mais para um time que está acostumado a jogar naquele gramado que está acostumado a treinar ele leva vantagem e eu tenho dito aqui nos jogos do Náutico quando ele joga atualmente ele está jogando em Caruaru fica a 130 km de Recife e o estádio lá não é um estádio muito bom o gramado não é muito bom e eu tenho dito aqui que sempre acredito ou bota fé que o Náutico jogando lá ele tem boas possibilidades de ganhar o jogo mesmo na situação que ele está na zona de rebaixamento então são coisas que devem ser consideradas agora quando o time visitante ele é disparadamente melhor então avalie o histórico do mandante com times mais fortes se possível marque ao menos a coluna 2 e a coluna do meio então você está com o time jogando em casa mas o time visitante é muito bom então você também não vai votar simplesmente vitória do time da casa se você acha que o visitante ele tem amplas possibilidades então você não deve jogar marcar a vitória do time visitante só porque ele é visitante e ele deve ganhar o jogo não isso é um critério que a gente deve considerar mas tem que ser considerado outros fatores eu estou falando basicamente um time grande um Corinthians um Cruzeiro jogando em casa eu acho que é sempre conveniente se você tem disponibilidade financeira se quer arriscar uma zebra se acha que o outro time pode ganhar o jogo mas não desprezar uma vitória do mandante numa situação dessa então são essas questões que a gente está colocando e tem outras regras também tem outras regras também que a gente deve observar em relação aos grandes favoritos tanto na coluna 1 quanto na coluna 2 então se um time ele é um grande favorito você também pode ter uma grande zebra num jogo desse agora você jamais deve jogar uma zebra seca tem um time favorito que ele está jogando mesmo que ele esteja jogando na coluna 2 e você vai acreditar que o time da coluna 1 vai ganhar e joga só o time da coluna 1 mesmo que o time seja um time mais fraco um time mal colocado na tabela mas é bom se você quer marcar uma zebra numa situação dessa quer marcar uma vitória do time de um time menos digamos assim expressivo procura marcar um duplo marcar um triplo é claro que tudo que eu estou dizendo aqui se for feito dessa forma vai sair um jogo aí absurdamente caro mas eu estou falando dos critérios gerais e na hora da escolha na hora de marcar seu jogo você escolhe a melhor opção em função do que você dispõe do dinheiro que você tem para apostar de modo geral mais da metade dos favoritos eles perdem ou empatam então se puder marque alguns duplos nesses favoritos então você escolhe lá oito sete oito favoritos então a gente observa aí é fácil de observar nas estatísticas nos resultados que aparecem que quase sempre desses oito dois ou três acabam perdendo ou empatando então procure analisar os times direitinho verificar quem é que tem mais possibilidade ver o histórico nesse material que eu tenho colocado aqui eu tenho colocado o histórico do time desde o início do campeonato então é bom ver se o time ganha bem se ele só ganha de um a zero se ele ganha de goleada olha essas coisas todas antes de você marcar seu palpite mas nem todo favorito vai ganhar seu jogo então é bom isso isso ficar claro pra gente e uma ideia interessante que eu lancei aí no concurso 771 é escolher seis ou oito favoritos fazer o desdobramento dos jogos e considerar a possibilidade de duas ou três zebras nesse jogo essa técnica ela é bastante interessante se você porque se você não a conhece você pode ver um vídeo que eu tenho aí na loteca 771 que passou na parte final do vídeo então a gente mostra como você fazer um jogo em que você coloca lá oito favoritos sai um pouquinho mais caro esse jogo mas aí você tem a possibilidade de você cobrir algumas zebras aí então se você botar oito favoritos desde que seis ganhem e pelo menos dois percam o jogo se tiver duas zebras no meio aí você pega isso é uma possibilidade importante claro que o jogo sai um pouquinho mais caro mas vale a pena você fazer alguma coisa nesse sentido quando um time tem uma sequência longa de vitórias ou derrotas é bom apostar duplos ou triplos nesses jogos de modo a garantir uma zebra nenhum time ganha sempre ou perde sempre e como exemplo nós temos o Corinthians que nós já vimos acontecer então um time vem ganhando direto sem parar a partir de um certo momento é bom você começar a botar uma zebrazinha aí não que você vai deixar de jogar no favorito joga nele mas também bota aí um duplo aberto bota um empate do mesmo jeito se um time está perdendo muitas derrotas seguidas vai ter uma hora aí que ele acaba ganhando o jogo eu por exemplo no concurso 771 eu coloquei uma sugestão de uma possível vitória do ABC jogando em casa mas botei aí eu acho não lembro direito mas eu acho que eu botei um duplo aberto nesse jogo ABC ABC Boa Esporte eu botei vitória da BC empate então é bom a gente sempre fazer arriscar algumas zebras de vez em quando mas o empate com a BC lá não chega a ser uma zebra não ele jogando em casa ele tem empatado alguns jogos ele tem dificuldade mesmo é de ganhar então são coisas que também tem que ser considerada e outra coisa em jogos muito equilibrados é bom arriscar palpites em empate seco um ou dois pelo menos depende da sua intuição da sua avaliação do desempenho do time e não deve-se ter medo eu fiz um jogo como eu disse agora de 144 reais não botei nenhum duplo seco mas no palpite do concurso 770 eu botei um jogo seco lá um empate seco e nós acertamos então é preciso fazer isso se você o jogo é muito equilibrado dois times tem uma boa defesa estão não é um jogo não é um jogo de vida ou morte então você faz esse tipo de avaliação e é sempre bom em cada concurso mesmo que você faça um jogo mais caro você colocar um empate seco ou dois isso sempre acontece agora tenta acertar tenta arrisca na possibilidade mais real porque eu faço isso de vez em quando nos meus jogos só que às vezes eu erro como aconteceu neste jogo de 144 reais que eu fiz eu joguei dois triplos joguei mais alguns duplos só que acabei jogando em outros times e os times que perderam o jogo acabei não apostando neles e até tinha motivo para fazer isso acabei não fazendo uma análise mais profunda mas é bom sempre a gente arriscar os empates mesmo que o jogo seja caro nunca é demais você fazer isso e é bom fazer porque são 14 jogos é bom que você deixe os duplos e os triplos para aqueles jogos onde você possa arriscar uma zebra ou claro como você não vai pegar todo jogo equilibrado você não vai jogar empates então aqueles que você vê uma tendência maior de um time ganhar você vai ter que escolher um ou outro para jogar bota um duplo bota um triplo mas separa aí uns dois jogos um ou dois jogos e bota empates onde gosta de acontecer muito empates é nos times da série B é bom você observar isso aí e sempre que puder bota um ou dois empates secos na sua aposta diferentemente do que aconteceu no concurso 770 nos jogos do campeonato brasileiro não é habitual ocorrer muitas colunas 2 nesse jogo agora teve me parece 4 coluna 2 no campeonato brasileiro isso não é muito comum então os times mandantes isso já é histórico eles tem levado vantagens até pelos critérios que a gente já discutiu aí então sempre é bom levar isso em conta campeonato brasileiro leva em conta mais coluna 1 e coluna do meio coluna 2 quando você tiver muita segurança ou quando você quiser arriscar como eu falei eu boto um duplo aberto ou boto um triplo mas coluna 2 seca é arriscado sempre a possibilidade do time da casa ganhar ou empatar ela é grande se você tem um dinheiro a mais você pode colocar um triplo no jogo desse aí a não ser que realmente seja uma situação bem clara mesmo das diferenças entre os times e aí você pode jogar a coluna 2 por exemplo por exemplo nesse concurso que passou Santa Cruz e América Mineiro eu coloquei América na coluna 2 mas também coloquei Santa Cruz na coluna 1 eu não arriscaria o jogo foi 1x0 mas poderia até ter sido empate então Santa Cruz poderia ter ganho o jogo mas é complicado você arriscar uma coluna 2 mesmo com a diferença que existe no momento na atualidade entre os dois clubes você botar simplesmente uma coluna 2c é um risco e em jogos de 6 pontos dificilmente dá empate se puder marque um duplo aberto que jogo de 6 pontos é esse? é aquele jogo nesse concurso 771 nesse 771 a gente tem um exemplo desse que é o jogo 14 o Oeste e o Ceará o Oeste está em 5º lugar o Ceará está em 4º então é aquele jogo que a gente chama jogo de 6 pontos porque quem ganhar passa o outro para trás se o Oeste ganha ele entra no G4 tira o Ceará do G4 se o Ceará ganhar ele se consolida no G4 e afasta o Oeste então esse um jogo desse é difícil dar empate ele é um jogo para se você jogar de preferência um duplo aberto na dúvida marca o mandante que como eu disse o mandante ele nunca deve ser desprezado sempre que você puder nem sempre você vai poder fazer isso mas sempre que possível não deixa de levar em conta que o mandante ele tem mais chance do que o visitante então se você quer arriscar uma zebra ou uma meia zebra jogue também no favorito nunca vá jogar uma zebra seca como eu disse o exemplo aqui eu tenho aqui atleta de Goiás e Palmeiras por exemplo o atleta está jogando em casa o Palmeiras está jogando fora o atleta ganhado eu considero que o atleta de Goiás desse 771 ganhado o Palmeiras eu considero uma zebra e aí se você quer jogar essa zebra não vai jogar atleta de Goiás seco é bom você botar um empate aí ou botar Palmeiras afinal de contas a diferença é enorme entre os dois clubes o atleta de Goiás pode ganhar do Palmeiras até pode agora arriscar seco o atleta de Goiás é perigoso é o risco de você perder um ponto aí e em clássicos locais o favoritismo ele é relativo nem sempre o time melhor colocado no campeonato ele ganha o jogo então se você vai ter um jogo São Paulo e Corinthians não é porque e isso já aconteceu nesse campeonato São Paulo na zona de rebaixamento Corinthians o primeiro colocado e o jogo foi empate e o São Paulo até poderia ter ganho o jogo então clássico é clássico não é o fato de um time estar disparado na tabela em relação a um outro que você vai dizer não esse time vai ganhar ele está melhor na tabela isso não vale muito quando se trata de clássico que é o caso principalmente dos times de São Paulo e em outros estados também quando há clássicos locais e também nunca compare confrontos de campeonatos diferentes como por exemplo Copa do Brasil campeonato brasileiro tem visto aí o time está mal no campeonato brasileiro mas vai bem na Copa do Brasil e aí o time joga na Copa do Brasil ganha um jogo se classifica ou mesmo na Sul-Americana ou Libertadores mas está mal no campeonato brasileiro aí só porque ele ganhou se classificou você acha que ele melhorou? não são campeonatos diferentes filosofias diferentes regras diferentes então isso não pode ser comparado então você tem que analisar os times dentro do campeonato onde eles estão participando onde aquele confronto está sendo avaliado onde ele está sendo analisado nunca compare os resultados de campeonatos diferentes e também sempre considera a possibilidade de o melhor time ganhar mesmo jogando fora e se quiser garantir e tiver grana joga o duplo ou o triplo como eu já falei aí então o time o melhor time ele sempre tem essa possibilidade na dúvida está indeciso está difícil de jogar então leve isso em consideração apesar que tem um outro lado como eu disse da zebra também do time que está jogando em casa tudo isso são considerações que é importante a gente fazer e uso também a intuição se você acha que um determinado time ganha o jogo eu aposto nele isso já aconteceu comigo eu chegar aqui e cismar quem aquele time vai ganhar e não cismar e não voltar e mesmo que para todo mundo aquilo ali parece que o adversário vai ganhar aquele jogo eu acabo apostando e isso tem dado certo então quando você acha que um time vai ganhar você tem alguma coisa ali que você percebe na sua avaliação então não deixe de jogar nunca deixe de jogar na intuição e por fim equilibre tudo isso com sua capacidade financeira o ideal é usar essas regras para fazer um jogo se for para fazer um jogo o cara mas um jogo que você divida com outras pessoas você divida com os amigos divida com as pessoas porque todas essas regras que a gente colocou aqui elas são regras que servem para você tomar uma decisão na hora de você marcar a sua aposta na hora de você marcar o seu jogo mas você não vai poder sempre contemplar o time da casa você não vai poder sempre contemplar o favorito por isso que eu digo tem hora que você a depender do equilíbrio do jogo da situação você bota uns empates secos lá mesmo que você faça um jogo mais caro porque tem de um modo geral a gente tem aquela mania de que quando vai botar um duplo ao invés de botar um duplo numa zebra a gente bota no favorito bota o favorito e arrisca no máximo a coluna do meio ou então quer botar um triplo bota no clássico é mais fácil dar um empate num clássico do que uma vitória um clássico dois times fortes a possibilidade de dar um empate é grande aí você joga um triplo ali você pode jogar aquele triplo numa outra situação numa zebra pra você arriscar uma zebra e arrisca um empate ali claro você também não vai pegar todo o clássico que tem e você jogar empate em todo mundo não vai não vai dar só empate então essas regras que a gente coloca aí é mais pra gente fazer uma reflexão em função desse do resultado do 7-7-0 que pra alguns foi uma decepção mas é bom lembrar que quando a gente joga o campeonato brasileiro de vez em quando acumula e a gente fica decepcionado quando só faz oito, nove pontos mas quando você ganha vale a pena então é aquela história é aquele dilema é melhor você ganhar pouco ou você quase ganha muito isso é o que tem que ser avaliado e esses jogos que não são principalmente quando termina o campeonato brasileiro que vem aqueles campeonatos regionais e às vezes time de fora de outros países que estão jogando geralmente esses times se você fizer uma pesquisa não tem muita surpresa então isso não tem muito esses prêmios geralmente eles são eles são pequenos além do pessoal se desmotivar e apostar menos também os resultados são mais previsíveis e aí a gente tem esse dilema é melhor um jogo difícil em que a gente ganhando a gente sabe que vai ganhar um dinheiro bom ou é melhor um jogo fácil só que um jogo fácil tem um risco de acontecer o que acontecer agora que eu alertei que o pessoal não se animasse muito porque esse jogo não era realmente um jogo tão difícil e provavelmente o prêmio não seria um prêmio alto eu fiz esse alerta quando eu fiz o vídeo da análise da Loteca 770 porque eu sabia que como aconteceu da outra vez esses jogos com times esses times de fora principalmente aí da Europa não chega a acontecer tantas surpresas apesar de que nesse aqui houve essas duas surpresas mas de certa forma se esses times ganhassem aí o prêmio ia dar em torno de mil reais e nem valeria a pena e como sempre jogo é jogo nunca jogue aquilo que você não pode achando que pode ganhar e resolver seus problemas então você não deve jogar muito dinheiro se você não tem você não há nenhuma garantia de que você vai ganhar a melhor coisa para se fazer em jogo é você juntar pessoas e jogar é melhor você ter mais chance de ganhar e dividir com algumas pessoas do que você ficar arriscando muito dinheiro sozinho e perdendo então é sempre bom fazer um joguinho mais caro com maior possibilidade de ganhar e dividir com algumas pessoas e nunca pegar o dinheirinho lá que sobrou do salário e você chegar pegar aquele dinheiro e jogar todinho então realmente isso é perigoso então você tem isso tem que ser avaliado e aí pessoal se você gostou desse vídeo inscreva-se aqui no canal 14 para você receber os novos vídeos que a gente vai estar sempre colocando aí o palpite da loteca 771 eu antecipei porque se fosse esperar os jogos do meio de semana não daria tempo da gente fazer análise mas mais importante do que o palpite são os dados que a gente disponibiliza lá para que vocês usem para fazer análise de vocês ok então aguardemos aí o próximo vídeo e muito obrigado e muito obrigado e muito obrigado